Donald Trump reafirmou seu status de liderança na corrida republicana com a sua última vitória em Nevada. O candidato à presidência do Partido Republicano, Donald Trump, venceu em Nevada, consolidando sua liderança para a nomeação do partido. Essa é a sua terceira vitória consecutiva, após o sucesso em New Hampshire e na Carolina do Sul. Enquanto isso, os senadores Marco Rubio e Ted Cruz competem pelo segundo lugar. Após a vitória, Trump afirmou que esse impulso continuaria nas eleições no Texas, Arkansas, Georgia, Florida e assim por diante. Ele também declarou que estava especialmente surpreso com o apoio dos hispânicos e dos evangélicos, dizendo Agora estamos definitivamente conquistando o país e, em breve, nosso país vai sair vitorioso. Nevada é um dos chamados swing states, com uma população latina substancial, e é visto como um estado crucial para o processo eleitoral. Os resultados preliminares indicam que Donald Trump tem 42% dos votos do eleitorado republicano, e o seu rival mais próximo, Marco Rubio, tem 25% dos votos. No sábado, Hillary Clinton havia vencido a corrida democrata no estado. O cálcus também teve suas controvérsias. Oficiais do partido afirmaram que estavam analisando relatórios por causa de votos duplos e cédulas insuficientes em um dos cálcuses. No YMCA de Las Vegas, na terça-feira à noite, o senador Ted Cruz tentou convencer os eleitores republicanos de que ele permanece a melhor alternativa a Donald Trump, tendo conquistado a liderança no cálcus de Iowa. O candidato declarou, A realidade inegável é que os primeiros quatro estados mostraram que a única campanha que conseguiu e que poderia derrotar Donald Trump é a nossa. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem clicando de volta no site da Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!